Somente a ti Somente a ti Te louvarei Te louvarei Não importa O para si O estado Sai do meu lugar Somente a ti Somente a ti Somente a ti Jesus Legal e forte Perto que ele está Perto que ele está Perto que ele está Aleluia Junto a Teus pés Pois maior Pois Trazer maior Só no ar Que me deixe adorar Sabe o teu lugar? Amém? Vai pro corredor em ato de fé Pra receber a vida Tudo o que há em ti Levanta a mão pra ela Levanta a mão dela Se comparado ao que ganhei Se comparado ao que ganhei Não estou a ter mais certo Eu vou te recorrer Te louvarei Aleluia Amém Te louvarei Te louvarei Não conto ao que ganhei Adorarei a igreja, vai! Adorarei, eu adorarei Alguém que torna mais circunstância Adorarei sobre ti Adorarei, eu adorarei Poderoso Deus, aprendemos hoje, Senhor Aprendemos mais uma vez Que o Senhor está cantando nessa igreja Que está te andando, meu Deus Estava na tua casa, explodindo o poder Mas não entendia aquilo que está sendo pregado E ouvir aquilo que está sendo pregado E praticar aquilo que está sendo pregado Estamos preocupados, sem dúvida, Senhor Com a vida dos homens Preocupados com o que vamos comer, beber, vestir Preocupados com o que vamos comprar O maior prazer para a nossa carne Mas esquecemos, Senhor, de se preocupar com a nossa vida espiritual E esta noite, Senhor Júlia se preocupou muito com a vida de Jesus Se preocupou muito De parar a obra de do Senhor E nessa noite, Senhor É um despertar para nós A brecha Júlia deu brecha E nessa noite é noite de tocar a brecha Aquilo que está como brecha É o nosso ministério Na nossa vida Que está deixando os demônios entrar Para colocar na nossa vida a derrota Essa noite Como já foi falado aqui várias vezes Que muitas pessoas aqui vão passar vergonha com Deus Permitir que demônios venham se manifestar E lamenta o que me dava a cantarabia E o Senhor, antes disso, está despertando a igreja Para um arrependimento Mas até quando? Então, nessa noite, Deus Nos ensina a ser fiel Nos ensina a ter caráter Diante do Senhor A viver uma vida de santidade Meu Deus, nos ajuda Abençoa a tua igreja Que eles possam, nessa noite de casa Receber libertação Libertação Mudança de caráter Vida com Deus E que possam sair daqui restaurados Restauradas Abençoa as que eles disseram antes de acabar o culto E aqueles que não puderam estar aqui A metade da igreja Alcança todos nas suas casas Onde estiver agora E que o Senhor possa cuidar desse rebanho Muito obrigado por tudo Pelo louvor excituado Pela palavra pregada Por ter se alimento Por tudo o que o Senhor fez Meu Deus E após a bênção apostólica Leva todos que vêm para as suas casas Amarra levando a estrada Que possam chegar em casa Com segurança E ter uma noite e uma madrugada Que eu te amo e abençoar E o grande amor de Deus E a graça do nosso Senhor É só para Deus Jesus Cristo E a nossa consolação É só para o Espírito Santo Vocês com toda a igreja Então não digam A graça do Senhor Eu te amo e vou dizer Vai Eu te amo e vou dizer 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 Obrigado.